Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui para vocês galera dessa vez para mais um super high drop opening novamente estou na conta do meu parceiro Tayan que está juntando chaves para mim estar abrindo para vocês então um abraço para ele aí, muito obrigado por emprestar a sua continha marota já estou com 200 cripto keys na minha conta, então no próximo episódio será lá na minha cuenta beleza gurizada, então vamos ao que interessa só lembrando que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal por favor clica aqui embaixo no botão inscrever-se pois você vai estar ajudando demais no crescimento do canal e também ficará por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3 que eu estou trazendo aqui para vocês gameplays, dicas de classes, supply drop openings como esse vídeo de hoje e é isso aí galera, vamos embora mercado negro aqui, a gente temos 320 cripto keys eles nerfaram galera, essa de 10 antigamente a de 10 estava vindo coisa boa depois que eles fizeram essa parada de tu poder comprar as cripto keys eles nerfaram, então a gente vai abrir aqui as cripto keys as cripto keys não né, o supply drop raro de 30 aqui vai dar para abrir uns 11 ali, não sei quantos que vai dar mais ou menos mas vamos embora vamos abrir aqui, primeirinho estamos voltando com o canal né galera então já vai deixando seu like já começamos com o lendário e com o raro moleque doido aí sim galera, vamos lá velho já dá o like aí caralho se bem que não é uma coisa muito legal tem que ter uma camuflagem bacana vamos lá para mais um bora lá velho, bora lá, vamos lá comum eita, nós é galera, eles nerfaram mesmo o comum hein essa aqui parece legal, depois a gente dá uma olhada lá vamos embora para mais um aqui tô com sorte, tô com sorte que isso, que isso ah, pensei que é 23, aí sim lendária ainda não tem a parada liberada para ele mas beleza vamos lá para mais um vamos lá galera, vamos lá ele tá com sorte velho esse saro tá vindo coisa boa mesmo hein caralho, mais uma épica boa, depois a gente vai testar tudo isso aqui tempestade dá para abrir aqui direto vamos abrir aqui é, mas é que não dá animação né mano caralho, mais uma caralho galera, caralho tá vindo coisa boa pra caramba vamos voltar porque eu quero ver animação cara, animação que é legal vamos lá galera, vamos lá torce para o tio mestre velho agora não vai vir nada ó, vem um raro, tá bom vamos lá, 187 ainda vamos lá galera, vamos lá tamo com sorte só tá vindo coisa lendária mano olha velho, caralho o raro realmente tá eles foram muito bufados mano nerfaram o simples de 10 e e bufaram bastante isso aqui mano que beleza hein mas tem que juntar mais agora tem que juntar no mínimo 300 né cara não sei quantos que já foi aí vamos lá para mais um raro ó, mais um lendário oponente inferior eu quero liberar isso aqui para a minha conta para a parada que eu uso vamos lá mais um galera, mais um boa é o negócio é camuflagem vamos lá, mais um galera, mais um já tá acabando mais um raro é, vai liberar todas as paradas mano vamos lá galera falta 90 mais 3 eu não sabia que liberava a roupa nova mano olha só que 3 isso aqui mano DM8 a 7 beleza vamos lá gurizada vamos lá olha cara essa aqui parece ser foda hein golpista a gente vai testar tudo galera então calma aí vamos lá falta mais 2 só mais um lendário não tem nem o que comemorar mano tá vindo só coisa boa velho vamos lá galera é o último é o último vamos lá agora vai vir um pica lendário raro é, nesse aqui vem um lendário mas não o negócio é camuflagem ó, temos 14 vamos abrir um de 10 aqui vamos lá vamos lá vamos ver um raro aí não vai ó, vem um lendário ainda no de 10 mano caralho vamos lá testar o que a gente liberou aqui né qual level ele tá ele tá no 50 vamos aqui nos personalizados ainda pra gente ver liberou umas paradas show pra pra M8 vamos pegar M8 ah, tinha vindo pra pra Vesper vamos ver esse da Vesper aqui camuflagem mercado negro olha mano, que show é uma camuflagem animada velho bacaninha a camuflagem bacaninha vamos ver as que tinha liberado pra M8 agora cadê M8 camuflagem mercado negro nossa mano essa aqui é pica hein pena que eu não vou estar na minha conta né cara, mas caralho essa aqui é pica essa aqui acho que já tinha liberado nos outros episódios como é que faz pra ver o que liberou mano que eu não me lembro deixa eu ver aqui se é aqui no botão do meio como é que faz pra ver galera acho que tem que sair daqui mercado negro adquirido recente vamos ver aqui vamos ver se liberou alguma coisa bom, aquela a gente já viu isso aqui a gente já viu também é galera acho que foi isso galera os mais interessantes a gente mostrou aí pra vocês mano deixa eu ver se tem mais alguma coisa lendário era aquilo ali ah deve ter uns que não aparece aqui só aparece até 25 eu tenho certeza que a gente virou mais coisa que isso mas era isso gurizada estamos aí abrimos 320 supply drop openings 320 não 320 crypto keys espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram já sabe deixa o like favoritos para ajudar a iniguação do vídeo e do canal e me deixa um comentário se acharam desse vídeo lembrando que se você não for inscrito por favor se inscreva para estar ajudando demais trazendo o crescimento e também ficará por dentro de todo o conteúdo que eu estou trazendo para vocês quero mais uma vez agradecer o Thaia que me passou a conta no próximo episódio será na minha conta beleza então não mais era isso galera vou me despedindo por aqui falou até mais e fui tchau 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 tchau